Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando, se gostarem do conteúdo, deixem um like e se inscrevam. Nosso QR Code para doações está aí na tela. Nosso vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês algumas configurações que eu fiz no jogo Gran Turismo 3 de Playstation 2 usando o emulador PCSX2, tá? Nossa versão Nightly, que é a versão de desenvolvimento. E melhora muito para você conseguir dirigir o carro, tá? Eu procurei em vários lugares, não achei essa configuração. Então assim, vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar em Settings aqui em cima. Você vai vir em Controller Settings, tá? Settings, depois Controllers, tá? Ok. Veio para essa tela de controle. Só um minutinho, vou capturar aqui. Prontinho. Veio para essa tela. Vai ficar um delayzinho porque eu tenho que capturar tela por tela, tá? Então aí o que você vai fazer? Você vai vir... Aqui vai marcar essa opção aqui, ó. Enable X-Input. Isso aqui é melhor para ter uma compatibilidade maior com controles de Xbox 360, Xbox One e Xbox Series Controllers. Ou seja, ele usa o protocolo X-Input para dar uma compatibilidade maior com controles que não reconheçam. Tá? Marca essa opção. Vem... Na porta 1. Tá? E aí você vai vir para essa tela dos controles. Primeira coisa que você vai fazer. Vem em Automatic Binding. Clicou. Você escolhe entre essas duas daí, ó. Caso o teu controle não reconheça, X-Input, que ele vai forçar. No meu caso, eu vou usar o controle 360 sem fio. Vai ser o SDL. Tá? Feito isso, marcou. A gente fez uma outra autora... O que a gente modificou foi a zona morta do analógico, mano. Que é o tempo que o analógico leva para girar, tá? E deixamos ela em 40. Ela vem por padrão em 0. E a sensibilidade do analógico que estava em 133 a gente baixou para 80%. Tá? Isso vai dar uma melhora dentro de jogo fantástica. Você também pode configurar os botões dentro do emulador. Conforme a vontade de vocês para ficar melhor. Vou demonstrar agora o jogo. Tá? Já com as configurações aplicadas. E vamos lá. Ó. Ele leva uns segundos a mais para girar. E ficou. Perfeito. Claro que vai dar diferença de um carro para o outro. Vai. Né? Gran Turismo simula muito física e etc. Mas notem que eu consigo jogar muito próximo de um controle de Playstation 2. Antes eu não conseguia fazer isso. Antes o carro balançava para tudo quanto é lado. E não tinha um controle. Tá? Não vou entrar em detalhes de configurações de Room. Configurações de vídeo que eu estou usando. Isso fica a critério de vocês. Eu estou usando os botões de gatilho para acelerar e frear. Dá para modificar nas configurações do próprio jogo. Espero ter ajudado aí. Abraço. Deixe aquele like. Se inscreva. Compartilhem. Qualquer dúvida deixe um comentário aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.